Jogo da virada 2009, o verde contra o amarelo e o vermelho contra o azul. Vai levando o time vermelho para o campo de ataque, olha a bola enfiada, a chegada do Porfilho, a chance do gol bater é o Tubaína! Sai para fazer a primeira defesa! Evitou o gol da equipe vermelha, o Tubaína. A equipe amarela vai lá pela direita, olha o cruzamento feito, olha a chance de peito! E o goleiro Luiz saiu para fazer a defesa. O time azul vai tentar uma jogada de ataque. O vermelho vai vencendo por 1x0, por 1x0. Aqui pelo meio, Júlio, tenta fazer a jogada, Severino na receptação ali atrás. Olha o time vermelho chegando, a bola para o João, vai tentar arriscar daí, não, fez a abertura aqui na direita. Olha a bola batida, direto para o gol, para a defesa do Tubaína. A Sabra crujou, ajeitou, cruzou, olha a chance do gol e a bola vai pela linha de fundo. Olha o time vermelho chegando, o cruzamento feito para a área! Chegava de trás batendo ali do jeito que deu o Celso e a bola foi pela linha de fundo. Leonel está preocupado, olha o cruzamento feito! O Adriano subiu para fazer o corte. A sobra de bola ainda do Verda batida direto, passa à direita do goleiro Leonel. E é mais um escanteio. Olha o vermelho, lá pela direita. Bom lance, olha a bola cruzada para a área, olha a chance do meu garecho! Pegou por baixo e perdeu a chance do gol. Era a chance do gol da virada. Vai começar o jogo ali atrás com o Cordeiro. Aqui pelo meio, Júlio. Bom lance! Fez o chapéu em cima do Celso e levou a pancada. E aqui é assim, o jogador bate e depois assopra. Adriano, em velocidade, vai puxando o contra-ataque. Escapou em velocidade, ainda ele. Recebeu a falta em cima dele! O árbitro marcou, ninguém para a bola, o lance continua. Tem que marcar. Tem que cair duas vezes para o árbitro conseguir parar o jogo. Primeira falta lá em cima do Adriano. Depois o Helder tentava carregar aqui pelo meio e sofreu outra falta. Abriu para o Juarez. Olha o cruzamento feito, quem chega! Alvino ali na segunda trave, chega para fazer o corte. E o gol! Pegou! Chutou para frente, nem escorou de cabeça. Marino Fabro. Trabalhou com o Juarez. Recebeu de volta, olha a chance do gol! O goleirão pegou! Olha o vermelho chegando. Celso, abriu aqui na esquerda. Wilson, cruza, bola cruzada. Olha a chance do gol e a bola vai para fora. E o Neres se especializa em... Vem na frente, para Ezequiel. Sai da marcação. Abriu para a perna esquerda, tentativa! A bola foi desviada. O Ramão chutou do jeito que deu, quase faz o gol contra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo ano 2009. Senhor, aqui tem pessoas que tiveram um bom ano, aqui tem pessoas que tiveram um ano sofrido, mas a Tua Palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir perdão, se neste ano nós não conduzimos a nossa vida de acordo com a Tua vontade, se neste ano nós não tiramos tempo da nossa vida para Te buscar, para Te louvar, nós Te pedimos perdão, Senhor, e que em 2010 seja um projeto de vida nosso, seguir os Teus caminhos, buscar Te conhecer mais, oh Deus, em nome de Jesus. Nos abençoe, oh Deus, abençoe cada família aqui representada. Tu sabes, oh Pai, o que cada um de nós estamos passando neste momento, cada familiar que Tu estejas derramando da Tua graça. E nós sabemos, oh Deus, que assim como nós precisamos do ar para viver, nós precisamos de Ti também, Senhor. E o resto, tudo o resto é ilusão, Senhor. Nos ajude, nos abençoe agora nesta brincadeira e que seja realmente uma celebração à vida, uma celebração à amizade e uma celebração daqueles que Te amam, Pai. Em nome de Jesus, que oramos, amém. Confira em Vós, eu vejo a Tua face para nós, levanta-te e põe o Teu escudo sobre nós. Música 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 Música